Tem carô e eu canto na moral Coisa é o caralho, seu pai sabe a atual Vai, 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 vai Ela amamou Então é isso aí, galera foi um prazer estar com vocês aqui nesse ano de 2017 Eu espero que aqui 2018 de novo junto com meu parceiro, claro, são produções Quero mandar um abraço muito especial pro cara que é culpado disso tudo aqui O prefeito Arthur e o vice dele, o vice dele é o Badico Vamos continuar assim a Lopinho da Água Hoje é ter seis horas da manhã, daqui a pouco tem o Guilherme Feste comigo Desce, sobe, empine e rebola Desce, sobe, empine e rebola Tá toda a delícia, tá toda a gostar